Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Mulher que acusa Felipe Prior de violência sexual concede entrevista para o Fantástico. O programa dominical Fantástico exibirá neste domingo, 16 de julho, a entrevista da mulher que acusa o ex-BBB, Felipe Prior de estupro. Em uma pequena inserção dada pelo programa antes da exibição completa da entrevista, a mulher diz que ele é muito mais forte do que ela, portanto não teria como sair dessa situação. Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto em decisão tomada pela juiz Eliana Cassalis Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, no dia 8 de julho. A condenação foi em primeira instância, portanto o ex-BBB tem direito a recorrer do resultado em liberdade. A vítima acusa Prior de usar a força física, puxando-a pelos braços, pela cintura e pelos cabelos, mesmo ela dizendo que não queria manter relações sexuais. Para a condenação de Felipe Prior foram utilizadas como prova, o prontuário médico da vítima, que atestou laceração na região genital, prints de mensagens entre ela e Prior e depoimentos de testemunhas. O Aqui tem notícia e o público, aguardam os novos detalhes que a vítima irá revelar no programa fantástico desse domingo. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.